O Fã dos Esportes, venha comigo agora porque chegou a hora de a gente fazer aquela segunda parte da nossa análise em relações estaduais dos times da Série A. Existe uma análise sintática e essa é uma análise sem tática. Sem tática, vamos lá. Sem tática. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Temos aqui os outros, os dois gaúchos. É difícil aí. Vamos lá, Jorge Jesus. Não, você tá completamente maluco. Isso, muito bem. Posso colocar aqui já de cara? Pode, pode. O que vale o estadual pro Flamengo Jorge Jesus? Absoluto, nada. Se tem alguém no país que não vale nada o estadual, é o Flamengo, certo? Inclusive atrapalha, porque o Jorge Jesus, se não existisse o estadual, pra ele seria até melhor. Tanto é que já nem tá lá, vai começar agora e deixa lá os caras lá na Guanabara, os garotos. É, mas tem um prêmio pela competição, né? Tem o valor de participação, as coisas burocráticas. Aí há essa disputa aqui. Eu acho que os dois correm muito risco de cair. Abel? Muito risco. Até pela instabilidade das direções. Vejo de forma diferente o Odair Helman. Pra mim, o Helman tanto faz se perder o Carioca, até porque o Fluminense passa por muita modificação. E é preciso ter paciência pra entender. E o Mauro Bittencourt é inteligente a esse ponto, né? De ver que não dá pra cobrar isso com a diferença grande que existe quando o Flamengo entrar de vez no campeonato. Mas é o Fluminense pra toda temporada. É um técnico novo no Fluminense. Que tem história com o Tricolor, é verdade, mas é um técnico novo no Fluminense. Cai, cai. Abel Braga e Alberto Valentim... Eu acho que se não fizerem grandes campeonatos, eles caem. Até porque o Abel, ele vem com a bagagem de um 2019 de trabalhos muito ruins, né? Então, o Abel já chega de alguma forma questionado pelos trabalhos recentes. Tanto do Flamengo, quanto no Cruzeiro. Um, ele tinha muito recurso, o outro, ele teve pouca culpa, mas também não conseguiu ajudar. E dentro de tudo isso, um estadual ruim, e não é se perder a final, caiu, perdeu a final. Aí é diferente, mas se fizer um campeonato carioca de nível baixo, com o Vasco correndo risco de não classificar, o Abel cai. E o Batafogo, ele é inconstante por natureza, né? A partir de agora, a gente vai ter uma diferença com a entrada da S.A. Isso pode dar um outro ar de profissionalização ao Batafogo, mas nesse momento o Valentim também cai e o Odair, tanto faz. Bibi, cai, cai, fica. É isso? Faz? É, a gente tá falando de três clubes lá do Rio de Janeiro que, infelizmente, vivem um momento de instabilidade nos últimos anos. Tem vivido com poucas convicções, com troca de treinador, com decisões que não são muito claras ao longo da temporada. Mas dos três, eu acho que o que tem a obrigação maior e talvez um peso maior é justamente o Abel Braga pelo passado. Pelo que ele já fez como treinador, pelos últimos trabalhos também, pela expectativa que esse Vasco tem. E eu tô muito curiosa pra ver o que será esse Botafogo agora como empresa. Eu acho que é a curiosidade do torcedor também, nós, imprensa, que estamos ali no dia a dia, pra saber como esse Botafogo vai administrar suas contas, de que forma que esse novo modelo, essa gestão mais profissional vai se dar ao longo desse ano de 2020. Então, eu colocaria o CAI, sim, no Abel Braga. E o Valentim Odair, pra mim, eu acho que tanto faz, Luciano. Tanto faz? E o voto seria tanto faz, mas como os dois votaram ali, a gente mantém no CAI. Beleza, Renato Gaúcho e Cudê. Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Em que pese o fato de que estamos falando de uma rivalidade diferente, que se um dos dois ganhar o estadual com folga, com força, gera um pequeno incômodo no outro. Mas nada que questione o trabalho, principalmente do Renato, que tá absolutamente estabilizado no cargo. Não, e o Cudê tem que ter oportunidade até de errar, gente. Pois é, sem dúvida. Ah, pô, e escalei errado aqui, não deu, tá? É ter muita paciência. Eu olho a contratação do Moisés e a contratação do Rodinei com muita curiosidade. Eu diria até com alguma inquietação. São jogadores que eu entendo que, assim, o Cudê vai ter que fazer um belo trabalho. Só que deixa ele errar, deixa ele ver, acertar. Tanto faz, várias vezes, pra mim. Tanto faz, pra você, bem. O Renato tem uma situação no Grêmio que ela é, de certa forma, acômoda, né? Por toda a história que ele tem, pelo que ele representa lá dentro do clube hoje, como um pilar do clube. Eu acho que se hoje o Renato saísse desse Grêmio, embora eu seja uma pessoa que seja entusiasta de mudanças, eventualmente, eu acho que o Grêmio, a maionese do Grêmio desandaria, assim. Esse Renato ainda é muito o que dá base pro Grêmio ser o que ele é hoje, o que ele pretende ser nesse ano de 2020. Então, é um treinador que eu acho que, dificilmente, ele seria demitido do Grêmio. Ele pediria pra sair, é uma situação que independe de resultados do Renato. E com o Eduardo Cudê, a gente tem que ter uma paciência com o treinador. O Internacional teve experiências anteriores de treinadores estrangeiros, em que aconteceu um massacre muito grande por parte da mídia. Lembra que, de trabalhos do próprio Aguirre, eu considero um trabalho que era bom no Internacional, e que começou uma pressão muito grande por parte da torcida, ou a parte mais corneteira da torcida, e muito intensa por parte da mídia, e não ter paciência com esse trabalho, né? O Aguirre chegou a uma semifinal de Libertadores com esse Internacional. Então, acho que o Inter tá fazendo a posse em trazer um outro modelo de jogo, tá olhando pra essa onda de treinadores estrangeiros também, tá montando um time que me parece que vai ser bem competitivo, então tem que manter, sim, pro principal objetivo, que é a Libertadores nesse ano de 2020. Vem pra cá, então, Renato Portaluppi. Vem pra cá. Vem pra cá, você, Eduardo, venga pra cá. Tá aqui, os quatro que ficaram. Basicamente aí, então, os gaúchos e os cariocas. Faltou o Brasil de Pelotas, uma reclamação aqui. Isso. Clubistas. 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 Clubistas.